Olá, muito boa noite. A redação da Air Lagos Notícias está aqui na avenida Júlia Kubitschek, próximo ao posto de gasolina do Itajuru, onde um gol branco foi tentar fazer o contorno pela contramão. Totalmente errado aqui. Foi tentar virar o carro pela contramão aqui, vindo aqui para poder entrar nessa rua aqui. Ele foi tentar entrar nessa rua aqui. O ônibus da salineira veio e pegou ele de encheio aqui. A situação do carro aqui. Segundo as informações que a gente recebeu, o motorista desse veículo estava na condicional. Ele estava alcoolizado, fugiu, mas a polícia conseguiu pegar ele. A situação do carro. Nossa equipe de jornalismo está aqui para poder trazer todas as informações para vocês aí nesta noite aí, nessa madrugada de terça-feira. O ônibus da salineira, olha. Nossa equipe de jornalismo está aqui. Nossa equipe de jornalismo está aqui para poder trazer todas as informações para vocês. Segundo as informações que a gente recebeu, o rapaz estava alcoolizado. Ele estava na condicional. Estava na condicional. Foi fazer a contramão aqui, voltar com o carro para poder entrar nesta rua aqui. Para entrar nesta rua aqui. O ônibus da salineira veio. Não conseguiu parar e pegou ele de encheio aqui, olha. A polícia militar já conseguiu pegar o elemento que estava no gol. O carro dele ficou totalmente destruído. A frente também do ônibus, também, bastante destruída também. O vidro quebrou, amassou bastante. Equipes do corpo de bombeiros está aqui no local também. Nossa equipe de jornalismo foi acionada. Para poder trazer todas essas informações para vocês aí nesta madrugada de terça-feira. R. Lagos Notícias, jornalismo é aqui. R. lagos Notícias, jornalismo é aqui. R. lagos notícias. R. lagos notícias. Nossa equipe de jornalismo foi acionada Esse acidente aconteceu agora há pouco Aqui na Avenida Júlia Kubitschek Próximo ao posto do Itajuru Jornalismo de primeira mão para vocês Nesta madrugada de terça-feira São 15h para 1h da manhã Nossa equipe de jornalismo trazendo essas informações para vocês Aqui na Avenida Júlia Kubitschek Uma colisão entre um ônibus e um gol branco Motorista alcoolizado E ainda na condicional Segundo as informações que a gente recebeu aqui Estava fazendo a contramão aqui A guarda municipal está no local A polícia militar foi atrás dele Conseguiu pegar ele A viatura está logo ali embaixo Os policiais devem chegar aqui agora E levar ele para a delegacia Ele totalmente errado Foi fazer a contramão ali O ônibus veio, não conseguiu parar E pegou ele de encheio aqui A porrada foi muito feia Os bombeiros foram acionados rapidamente Tem bastante sangue ali O rapaz fugiu, correu do local Mas ele foi alcançado pela polícia Ele não quis nem esperar o socorro do bombeiro aqui De tão errado que ele estava Então, ninguém está gravemente ferido não O rapaz conseguiu sair do carro Ele estava sozinho no veículo Ele conseguiu sair do carro Machucado Correu Fugiu do local Tentou fugir Machucado Mas a polícia Conseguiu Pegar ele aí Porque ele estava bêbado Alcoolizado Totalmente errado Tempo de provocar um acidente mais grave Aqui de machucar o motorista do ônibus Mas graças a Deus o motorista do ônibus Não sofreu nada Só apenas o motorista do carro Nossa equipe de reportagem Rapidamente foi acionada E viemos aqui para poder trazer Essas informações para vocês Nesta madrugada de terça-feira R-lagos notícias Jornalismo é aqui Vou mostrar para vocês aqui O carro aqui Eu tenho quatro que tem meio aqui O carro do Porto de Viu Achilou está aqui Não vai dar nada Para não falar que não vai nada Você vai ter que ir lá Falar para o Leandro O que aconteceu Como é que foi Você descobriu como é que foi Que ele vai avaliar O carro é que foi assim Você que não foi sofrado Que você que nem você trabalha Bota-se você assim Olha a hora Não, nem celular Não, nem celular Solta no rosto Que ele tocou hoje Equipes do Corpo de Bombeiros Estão aqui no local A polícia militar também A guarda municipal também está aqui O rapaz do veículo Condutor desse gol Totalmente errado Totalmente errado O cara do gol Estava alcoolizado Na condicional Na condicional Estava tentando entrar Na contramão aqui E o ônibus veio Pegou ele Totalmente errado A placa é de Nova Iguaçu Placa MUE 1502 Voltando a falar O acidente aconteceu aqui Na Avenida Júlia Kubitschek Próximo ao posto do Itajuru Os bombeiros estão aqui no local Os bombeiros estão aqui no local Acidente grave aqui Carro totalmente destruído Totalmente destruído Perda total Agora tem falta aqui O cara maluco Né Botando em risco aí A vida do motorista O ônibus estava vindo Do bairro Jardim Esperança O motorista não sofreu nada Só danos mesmo No ônibus Né Porque a porrada foi grande Aqui Morremos aí Da aviação salineira Aí Ficou destruído A situação do carro Do homem aqui R-Lagos Notícias Jornalismo é aqui Se você não conhece Nosso site Acesse lá R-Lagos Notícias Acesse também nosso Facebook R-Lagos Notícias Compartilhe essa matéria Essa live E também Acesse nosso Instagram Arroba R-Lagos Notícias Jornalismo é aqui A polícia militar Tá aqui Viatura da polícia militar Vai ver se o acusado Tá aqui Aqui ó Ele saindo aqui A polícia conseguiu Pegar ele O acusado tá aqui Que provocou o acidente O rapaz que sofreu o acidente Condutor do veículo Chama Breno da Silva Leal Breno da Silva Ferreira Leal É o nome do rapaz Que tava conduzindo o veículo Gol Polícia militar tá aqui Também tá aqui também Polícia militar do 25º Do BPM Tá aqui também Dando apoio aqui São dez pra uma Nossa equipe de jornalismo aqui Trazendo todas as informações Pra vocês Nesta madrugada aí De Terça-feira O rapaz tá Sendo medicado aqui Na viatura aqui Na viatura aqui Do Corro de Bombeiro Breno da Silva É o nome dele Pra quem queria saber O nome dele aí Breno da Silva R-Lago Jornalismo é aqui Agora você filma essa porra Lá não filma porra Nenhum Esse caralho aí É o medo É o medo É o medo É o medo Já está alcoolizado Na condicional ainda Por cima O nome dele é Breno da Silva Fugiu do local A polícia Foi atrás dele Conseguiu pegar ele No desespero Ele fugiu Não quis socorro Não quis nada Fugiu Totalmente errado Foi tentar virar aqui Contra mão Pra entrar na outra rua O ônibus veio Pegou ele R-Lagos Notícias Jornalismo com credibilidade Trazendo de primeira mão Pra vocês A notícia acontece A gente vem e mostra Pra vocês aí Ao vivo A região dos lagos Realmente estava precisando De um jornalismo assim Em tempo real A R-Lagos Está fazendo pra vocês Jornalismo com 24 horas Informação direto Com exclusividade De primeira mão Você encontra aqui Na R-Lagos Notícias De primeira mão R. Lagos Notícias Jornalismo é aqui Mais uma vez, se você não conhece o nosso site Acessa lá Rlagos Notícias.com.br Acessa o nosso Instagram Rlagos Notícias Compartilhe essa matéria Deixe seu comentário Jornalismo é aqui Acompanhe nosso site lá Rlagos Notícias Trazendo todas as informações para vocês Nesta madrugada de terça-feira O clima no Manel Correio Está na paz Por enquanto A situação foi normalizada Quando a polícia chegou lá no Manel Correio Está tudo normal lá já Acabei de enviar a foto para vocês Na hora que aconteceu No Facebook Aplausos Aplausos Aplausos